MÚSICA MÚSICA Vamos fazer o seguinte Eu vou engatar a terceira Vou engatar a terceira E vou acelerar Então vai Primeira Segunda Terceira E vou descer Espera A 60 Pulei 70 Ai Ai caraca Você viu? Um monte de buraco De novo rapaziada 70 Pulei Ai E meu O tênis colando tudo no chão Ai 100 100 por hora Ai Voltei Vamos para ali e ver como ficou o estado do tênis Ah rapaziada É Comeu bastante Mas a sola É bem grossa Vai demor... Nossa Esse daqui moeu bastante Olha Esse daqui moeu Mas a sola dele A sola é bem grossa Vai demorar muito Para comer tudo o tênis 150 Ai ai E diminui Dei 150 por hora ali mais ou menos e diminui Que ai começou a puxar minhas pernas tudo Meu, eu dei 150 por hora e diminui porque começou a puxar todas minhas pernas pra trás E o pé começou a esquentar Minha perna é cruzando assim Você viu a perna cruzando, o vento começou a puxar, quase me puxa Você é louco, é foda Vamos ver como ficou Topou Topou E por isso que eu senti dar uma esquentada no tênis Agora vai Peter Agora vai Esse ainda está pouco Ficou liso mas ainda está pouco É Agora essa daí eu acho que já vai acabar com o tênis Aqui pra estar filmando Eu vou usar o capacete Olha aqui Pegar um impulso aqui E puf Puf Cai aqui Será que vai dar merda? Vamos que vamos Nossa pai do céu Vai dar merda Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olá! O cachorro com olho verde? O que você quer aí? O que você quer aí? O cachorro com olho verde? É seu, o cachorro? Não, o cachorro também. Ah, tá. E aí, a gasolina é boa? A gasolina é boa aí? Como? É boa? Pode completar pra mim, hein? Ele não quer água, dá um caralho, tá de graça. Pode completar, não? Aí você vai completar? Completo aqui. Não. Por que não? Eu não vou. Não pode? Não pode completar? Eu conheço como te dando o número. Ah, de repente a gente pode conhecer. Quem sabe que você lhe mais vezes, a gente pode ver isso. Não. Você vai contar quando de gasolina? Não, eu queria que você completasse aqui, né, gasolina? Você vai colocar a gasolina? Não, eu quero completar aqui. Não? Nunca sei lá. Certeza? Certeza? Então mais vezes, na próxima? Pra aqui, tá. Na próxima? Então passa aqui na próxima. Vai ter volta aí e volta de volta. Vou dar uma volta aqui no quarteirão. Não, então. Eu passei aqui pra completar o número. Não aparece. Não? Não aparece. Tá, então na próxima eu passo aqui. Pode ser? Na próxima. Na próxima. Coloca 70, digamos. Aí você fala. Nossa, tem 70 de novo. Nem vai colocar a gasolina. Levou, não? Tchau. Tchau. Acidentinho, acidentinho. E vamos que vamos, rapaziada. Já conseguimos aí o que queríamos. E tava gravando. Então vamos embora. E vamos embora. Amém.